Galera, vocês também compraram o microfone de lapela igual ao meu, igual a esse? Olha, que legal, muito bacana, muito bom. Então pessoal, vocês também não conseguiram configurar? Não se preocupe, eu tenho a solução. Eu vou mostrar passo a passo, rapidinho, como que você chega lá. Beleza? Vamos lá? Mas antes, se inscreve no meu canal, dá um like, compartilha com os amigos, porque o conteúdo é bom. Tenho certeza que os seus amigos também vão gostar, beleza? Microfone de lapela USB-C. A maioria dos Android aceita essa entrada. Vamos ver o que tem aqui dentro, pessoal? Olha que maravilha. Aqui nós temos um manualzinho, em inglês e em chinês, mas é bem tranquilo, pessoal. Aqui tem um receptor, tá vendo? Esse aqui, ó, ele vai direto no celular e ele não precisa carregar. Ele usa a bateria do celular. Vamos ver aqui. Olha só, pessoal. Que bonitinho, que maravilha. Microfone de lapela. Microfone de lapela. Aqui tem um clips, pra prender na camisa. E aqui, pessoal, tem um botãozinho, você aperta e aqui acende uma luz de LED. Mostra que ele tá funcionando. Beleza? Vamos ver o que nós temos mais aqui dentro. E aí, pessoal, aqui tem um cabo pra carregar. Aqui, ó, USB-C. A maioria dos Android aceita essa entrada. Pessoal, agora eu vou conectar esse receptor no Motorola Moto G7. E eu vou mostrar passo a passo pra vocês como que é fácil. Bem rapidinho. Vamos lá? Aqui tem o meu microfone e aqui eu tenho o meu celular Moto G7. Geralmente, a maioria dos celulares da Motorola não aceita. Mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó, nós temos o receptor. Ele não precisa carregar. Ele vai direto aqui no celular, ó. Certo? E aqui ele já vai reconhecer. Certo? Aqui nós temos o microfone, né? E lapela. Aqui ele tem aqui um grampinho pra segurar. E aqui tem um botãozinho, ó. Você aperta e ele, ó, acende uma luzinha. Isso mostra que ele tá funcionando. Então, vamos lá, pessoal. Assim que você colocou aqui o abtor, ligou o celular. E ligar a sua câmera pra começar a filmar, você vai perceber que não funciona. Aí, não brinca, né? Então, mas fica tranquilo que eu tenho a solução. É muito simples, ó. Vocês vão lá no... No Play Store. Rapidinho, ó. Que vocês escrevem, ó. Open... Open Camera. Beleza? Ó, tá vendo? Esse cara aqui, ó. Esse cara vai resolver a vida de vocês. Eu já baixei. Mas aqui, ó. Vamos abrir, ó. Muito simples, ó. Aí você abre. A câmera já tá funcionando. Ok? Mas aí você vai pegar o seu microfone. E ele não vai funcionar. Por quê? Porque tem que fazer configurações. É simples, ó. Vem aqui nessa engrenagem aqui, ó. Aperta aqui. Aí você vai aqui, ó. Em Configurações de Vídeo. Ó. Beleza? Tem várias configurações. Mas nós vamos exatamente aonde nós precisamos. Ó. Aqui, tá vendo? Ó. Gravar áudio. Beleza? E aqui, ó. Nessa fonte de áudio. Você tem aqui, ó. Tá vendo? Tá escrito aqui, ó. Você tem que ir nesse segundo, ó. Microfone externo, se existir. Aperta nele. Beleza? Mas tem mais uma coisa ainda, ó. Aí depois você vem aqui, ó. Câmera preview. Aqui, ó. Na câmera preview. E vocês vêm aqui, ó. Nessa aqui, ó. Show áudio. Tá? Ó. Show áudio. E vocês apertam. Beleza. Agora tá pronto. Então, agora vocês vão perceber que quando vocês começarem a filmar, aí vocês ligam a filmagem, ó. Alô, 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 alô. Som, som, teste, alô. Está funcionando. Está funcionando o meu microfone de lapela. Beleza, pessoal? É muito simples. É só vocês seguir esse passo a passo que eu mostrei, que não tem erro. Um grande abraço a todos vocês. Beleza. Beleza. Tchau.